Uma carrinha entrou em despiste, invadiu uma rotunda e embateu no Monumento aos Alcaides de Faria, na madrugada desta sexta-feira, junto à Estação Ferroviária de Barcelos. O acidente provocou dois feridos ligeiros, um homem 48 anos e um menor de 15, familiares, ambos transportados para o Hospital de Barcelos. O alerta foi dado perto das 4 horas da madrugada desta sexta-feira, para um veículo ligeiro que descia à Avenida Alcaides de Faria e entrou em despiste. Ao local, acorreram os bombeiros voluntários de Barcelos, com um veículo de desencarceramento e três ambulâncias, assim como a VMER de Barcelos. A PSP tomou conta da ocorrência.